E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatório Hoje eu vim mostrar a minha criação de codornas pra vocês Aqui, ó As codornas aqui, ó Primeiramente catar os ovos aqui, ó A produção tá boa Oi, eu tô catando quatro ovos, porque eu catei ovo ontem Já, tô catando os ovos que sobrou Porque eu não tinha catado ontem E olha só quanto ovos a gente tem pra botar pro chocar, ó Cada uma dessas tem trinta Trinta, sessenta Sessenta e três, sessenta e quatro Sessenta e cinco Sessenta e seis, sessenta e sete Sessenta e oito, sessenta e dois ovos que a gente tem pra botar pro chocar Já tô arrumando chocadeira pra te botar pro chocar Sessenta e dois ovos Pra gente fazer mais codornas aí, ó Muita codornas Olha o tamanho dos ovos, pessoal O ovo tá grande, ó A ração que eu tô dando tá fazendo efeito Tá aqui as codornas, ó Tão bem bonitas, a ração Tá pra vocês aí, ó Esse aqui é aquele macho que eu comprei na loja Pra vocês ver a diferença das minhas aves E tem um macho que eu arrumei ovos Esse aqui é um macho que eu arrumei um ovo aí com uma colega da minha mãe Todas elas vão assim, ó As fêmeas, todas são bem maiores do que o normal São bem bonitas, né E a novidade, vocês tão, que tava querendo, que eu falei no vídeo passado Que eu falei que eu ia mostrar pra vocês Eu falei no vídeo passado pra vocês que eu ia mostrar É o macho cantando aí A gaiola que eu tô fazendo Aí, ó Olha só essa gaiola aqui, ó O fundo dela é de inox O fundo dela é de inox Ela tem um vergalhão aqui Esse vergalhão era pra ter ficado embaixo Mas isso é só um detalhe Que ainda assim ela ficou muito boa Aí eu botei essa tela plástica em cima Pra ela não passar o pé e os ovos também não quebrarem Aí ficou assim, ó A gente vai fazer agora a parte de cima dela A parte de cima Então a tábua tá aí, parte de 30 Ela tem 80 por 40 Cabe bastante codorna aqui dentro Cabe bastante codorna aqui dentro É do tamanho daquela ali Eu acho que até Eu acho que foi do mesmo tamanho ou maior Não sei Mas olha só Cabe bastante codorna O fundo dela é pra sempre Isso aqui é inox Isso aqui não estraga nunca Olha só o que eu vou ter que trocar aqui Aqui é os arames que um dia vai sair Um dia vai sair E a tela que pode acontecer de rebentar Mas fora isso A galera tá ficando ótima Trancei aqui o arame pra segurar a tela Tá ficando boa Vocês pediram aí Eu tô gravando o vídeo Tô mostrando aqui agora Só dando spoiler Mas eu tô gravando o vídeo A gente construindo ela Tá ficando legal pra caramba, tá? Daqui uns dias Se tudo ocorrer bem Essa semana ainda já tem as codorna aqui dentro Tá bom? Olha lá por baixo Olha lá por baixo Ela tá ficando boa Pessoal Tela de inox Tudo inox, ó Inox Vergalhão ali pra segurar O aramezinho Olha só Vocês queriam vídeo de gaiola De construindo Tô gravando o vídeo construindo Então pessoal Já deixa o like nesse vídeo aqui Se vocês querem que eu poste o vídeo do Da construção dela, tá? Porque isso aqui tá dando trabalho fazer Tá dando trabalho Porque demora muito pra gravar Tem que... É muita edição Muita coisa, tá bom? Então pessoal Deixa o seu like aí Se você não conhece o canal Já se inscreve Pra dar aquela força pra gente É... Estão chegando a dois mil inscritos Provavelmente Esse vídeo aqui Já deve ter chegado Não sei Mas... Ajuda aí Porque o canal promete E nós vamos crescer cada vez mais Vamos testar uma aqui Não voa não, queridinha Não voa não Fica calma Fica calma Olha só Tirar uma foto dela aqui E botar na thumb do vídeo Olha só Mais uma Vocês ficam perguntando Como que eu faço As fotos dos vídeos Assim, ó É só você pegar A ave e botar no lugar Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Desenvolvimento pra vocês Se inscrevam no canal Valeu Falou E fui Tchau